Música Passando um anjo foco, parado pobre louco A marmita era quinze, não tinha um real no bolso Me ajuda esse o moço, respondeu virando o rosto Vê quanto tá lá e vem me falar, só é seu vicar com o teu Eu vou viver três vezes, um ano de três vezes Música 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 Tchau, meu bote é um boo-boo, tá parado, já fala falha, já é o Cine Tommel Senhor Vou mentioned e o pinto dos ovos, de corda adiante O ho begin de é Jesus Cristo, pra evitar olho gordo Sou vitorioso, sou vitorioso Se tentarem me alvejar, minha luz vai te secar, sou um azul valioso Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.